Bem pessoal, aqui a gente tem um Gatorade, tá completo, eu vou mostrar a configuração pra vocês, então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, já vou tirar a fonte aqui, testar na bateria, e lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhada no vídeo. Vamos lá? Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador 1MD Atron 2 Dual-Core M300, 2 GHz, 4 GB de memória DDR3, sistema 64 bits. O HD de 250 com gravador de DVD. O Gerenciador, tudo funcionando normal. Todos os Drives estão instalados. Já está instalado mais três idiomas, pra troca imediata, tá? Espanhol, inglês e japonês. Ele tem câmera embutida, aqui a câmera funcionando. Vamos testar o YouTube, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui está a bateria dele. E agora vamos testar o YouTube. E agora vamos testar o YouTube. E esse é o PEPCícia. E esse é o PEPCi. agora vou estar mostrando o visual do aparelho o aparelho está muito bem conservado está tudo com os plásticos ainda que original aqui ainda está com plástico original não foi tirado em volta da tela está todo com plástico também original não foi nem tirado o plástico tudo testado tudo funcionando muito bem conservado a parte de fora também está com plástico original nem foi tirado então particularmente não tem nenhum detalhe está muito bem conservado aqui a gente tem molde usb 2.0 gravador de dvd na frente não tem nada leitor de cartão de memória fone de ouvido usb 2.0 hdmi vga rede ea fonte aqui o modelo do aparelho está com o ano dele 2009 eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo se você gostou do aparelho entre em contato estiver procurando outros notebooks de uma olhada no meu canal e aproveita se inscreve no canal assim que publicar vídeos novos você será avisado obrigado por enquanto e até a próxima